Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Ayed, nesse vídeo vou falar sobre multa por baixar filmes, como eles detectam, como eles sabem, não é? Então eu não vou falar questão jurídica, tem vários vídeos aí no YouTube que falam da questão jurídica, eu vou falar a questão técnica, como que é simples, como qualquer um consegue, não precisa necessariamente você ser um escritório de cyber security para ser contratado e localizar essas pessoas. Bom, é muito fácil, mas antes vamos a uma vinheta. Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é de melhor para você. Já vou falando, não pague essa conta, não pague essa conta. Primeiro, é uma notificação extrajudicial, ok? Se é uma notificação extrajudicial, ainda não corre. Talvez eles vão querer pegar três ou quatro peixes no cardume. O cardume é muito grande, então é uma estatística, mas a estatística a seu favor. Agora, como que eles conseguiram esta informação? Vamos tentar entender. A empresa, por exemplo, a Paramount, ela não tem expertise de sair buscando quem baixa filmes, torrentes. Ela não tem essa expertise e nem o foco dela. Então, ela vai, naturalmente, passar isso para um escritório de advocacia, porque ela também não tem expertise de entrar com processos em N países por aí. A empresa de advocacia, teoricamente, não tem expertise, tá? Vocês vão ver que é fácil demais. Qualquer um idiota consegue, tá? Saber. Mas vamos lá. Digamos que eles não têm expertise nenhuma. Então, eles vão mandar para um cara lá da área de tecnologia, uma empresa de cyber security, que vai trabalhar com segurança da informação e tudo mais, que eles vão começar a buscar informações de quem opera esses downloads. Tem duas formas. Primeira forma, é muito difícil. Vai ter que entrar com ações na justiça para obter e quebrar sigilo das telecomunicações, que seria uma coisa absurda, seria muito pesada. Seria um processo muito pesado e daria muito away por aí. Essa é a verdade, tá? Segunda forma, olha a maldade. Por isso que eu falo que você não tem que pagar, porque, de alguma forma, eles conseguiram essa informação. Das duas, uma. Ou eles conseguiram um acordo com as empresas de telecomunicação, isso é muito caro, muito difícil. Ou, simplesmente, adivinha? Peguei aqui um Debian, tá? Jamais eu baixaria o ISO de um Debian, de um Torrent. Estou baixando, jamais baixaria o Debian, ou um executável, um Torrent, mas eu vou baixar aqui, vou para mostrar. Por quê? Os pares de conexão, os pares de conexão, se você olhar, ó. É possível você listar com uma simples ferramenta Torrent dessa. Esse aqui é o Qbit Torrent, né? Uma simples ferramenta dessa, eu consigo monitorar os IPs que estão, então, baixando aqui comigo, que estão também, né, com esse arquivo. Então, assim, eu já conseguiria provar. Só que, nisso, eu também estaria ilegal. Eu também estaria ilegal. Olha só. Ah, 85211. 85211. Vamos pegar aqui. Ah. Ahn. 85. Opa. 85.211. Ponto. 2136. 236. Então, beleza. Lógico, não é no Brasil, porque esse Torrent que eu estou baixando, ele é de fora. Agora, eu pegaria o Torrent, eu não coloquei o Torrent de um filme que estaria em português. Porque se eu pegasse um Torrent de um filme que estaria em português, eu conseguiria ver, né, pessoas aqui do Brasil. Eu peguei um Torrent de fora, não tem nada a ver. Olha só, eu conseguiria ter informações da operadora, da operadora, que tem o contrato desse endereço IP. Então, esse endereço IP é dessa empresa aqui, foi contratado por essa empresa aqui. Tem mais ou menos ali aonde, aonde, onde está o time zone dela. Então, o que ocorre? Agora, essa empresa de advocacia pode apontar para essa empresa aqui e dizer, olha, um determinado IP, no dia tal, na hora tal, baixou um filme, vai montar a loja com uma carta e vai enviar para essa empresa. Ou os custos caem nessa empresa, ou os custos caem no cliente dessa empresa que está baixando. Agora, recentemente, a Starlink ameaçou a banir usuários, um usuário específico, mas também isso já é um alerta para os outros usuários, que baixam Torrent de forma, como eu posso dizer, exposto. O cara está exposto, completamente exposto. Então, pode ir contra essa empresa. Então, essa empresa não vai querer ficar com esse custo. Ela vai ter que lhe mostrar, vai ter que falar, é fulano, é beltrano. Porque as empresas sabem para quais equipamentos, Mac AdWords, ela deu aquele IP naquele intervalo de tempo. E o Mac AdWords de todos os routers dessas empresas de telefonia, elas estão na sua tabela associada a um cliente. Entenderam? Então, elas sabem, naquele período de tempo, quem era o cliente que tinha aquele IP. Entenderam? O que é você baixar um torrente exposto? Baixar um torrente exposto é você, na sua própria máquina, com o seu IP, vai ali, sem nenhuma VPN, sem nenhum proxy, sem nada. Você vai lá e roda a ferramenta, porque a ferramenta, ela abre várias portas na sua máquina, por upnp. Beleza? E aí a ferramenta começa a fazer download e ela está te expondo, abrindo portas, está demonstrando seu IP na rede mundial. Está aqui. Então, aqui, ó. Tem vários, vários, vários IPs aqui. Por que eu falo que não deve pagar? Porque nessa segunda forma, se foi esse o caminho, ele está criando provas. Criar provas não pode ser utilizado. Ou seja, eu não posso forçar você a criar provas, entende? Contra você mesmo. Isso aí é os advogados que sabem defender melhor esse negócio. Você entende? E eu estou, ilegalmente, fazendo provas. Eu não posso fazer isso na justiça bananense. Então, esse caminho aqui é um caminho ilícito até para você ter, desculpa, até pela empresa que está fazendo também isso aí. Que é mandando essas cartas aí extrajudicial. Bom, esse vídeo aqui, ele é polêmico, né? Eu não pago. Então, olha só. Aqui eu estou baixando. Como eu estou baixando? Eu estou baixando atrás de um Runix. Então, está aqui o Runix. Uma máquina virtual. Ai, espera aí. Foi mal, foi mal, foi mal. Então, eu estou aqui baixando aqui no Runix. Pela rede Tor. E eu não estou no Brasil, teoricamente. Eu estou fora. Por eu estar fora do Brasil, então, é natural que eu não vou receber nenhuma notificação no meu endereço aqui no Brasil. Então, aqui eu posso baixar de forma segura. Isso é muito mais lento. Isso é muito mais lento. Isso é muito mais lento. É bem mais lento mesmo. Mas, pelo menos você está protegido. Digamos que é um terço da velocidade, um terço da velocidade que você baixaria no seu computador, pelas práticas comuns aqui que eu tenho, um terço. Mesmo que depois que eu termino de fazer o download, eu continuo com outros pares ligados a mim, baixando. E com isso, adivinha, eu continuo pegando em pês, raspando e pegando em pês, raspando e pegando em pês. É lógico que aqui eu não estou utilizando uma tecnologia. Agora, só os que vão baixar de mim. É que eu já terminei de baixar. Agora, só os que vão baixar de mim. Então, é natural que eu consigo, dessa forma, pegar empresas, pessoas que estão baixando filmes de forma ilegal, também de forma ilegal. Entenderam? Beleza. Pegou a dica aí, né, de como fazer, como baixar filme, né? Coloca um Linux atrás do Runix. E vai ser mais lento, mas, pelo menos, você vai ter diversão para o seu final de semana. Beleza? Até o nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!